Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de let. Bom, drop, tô aqui, né, bem, morrendo pra radiação, tentando fazer essa rádio de cartãozinha roxa aqui, galera. Vamos ver se a gente acha uma ciclonita, né, drop? Porque a gente vai continuar levantando loot aqui no servidor, né, drop? Pra gente raidar uma base ali que a gente marcou pra raidar, né, drop? A gente tem que raidar ela, galera. Não pode passar. Base de ontem, galera, a gente simplesmente aceitou que a gente perdeu, né, drop? Então tem o que fazer, os caras realmente jogaram muito bem ali. Esqueci de mandar um salve pro clã deles ontem, eu esqueci o nome do clã, né, drop? Vai mandar um salve pros Platinovski aí, né, bem? Tamo junto, é nóis, Platinovski? Então, galera, a gente simplesmente aceitou que eles conseguiram segurar o raid. E agora a gente vai continuar raidando, né, só que a gente vai raidar uma outra base, né, drop? Uma base que a gente tinha marcado pra raidar já desde o... Acho que no segundo ou terceiro dia do servidor, né, drop? Uns caras que estavam ali falando bobeira na rodada de guerra, né, galera? Então a gente marcou isso pra raidar e agora a gente vai raidar, né? Só que a gente vai raidar off, tá, galera? A gente vai fazer questão de raidar off. Uma das coisas que eles ficavam falando é que se eu raidava off, né, bem? Então a gente vai fazer questão de raidar off, galera. Bom, tropa, tá dando liberação, galera, pra nascer perto da sala de cartão aqui. E olha só, nasce perto de uma base que, tropa, aparentemente alguém começou a raidar ela aqui já. Ai, pula, Platinovski. Ô, meu Deus do céu. Galera, lembrando, tá, que dia 1º agora, acho que amanhã, né, galera? Já lança aí... Amanhã não, hoje, né, Platinovski. Hoje, bem. Já lança aí o Projetivo, né, galera? Então os próximos vídeos aí podem esperar já do Projetivo, tá bom? Vamos esperar, né, galera, que lance realmente aí essa versão beta, né, tropa? Que é um jogo que tá todo mundo esperando, né, galera? Literalmente todo mundo mesmo. As pessoas do mundo inteiro tá esperando esse jogo pra poder jogar, né, galera? E se divertir, né, véi? Ah, bamba! Pra quem não se registrou ainda, galera, eu acho que não dá pra se registrar mais, tá? Não tenho certeza, tá, galera? Mas eu acho que não dá mais, já preencheu tudo. Mas eu falei várias e várias vezes, né, Platinovski? Pra quem deixou de ir lá se registrar pra poder jogar essa versão beta aí, agora vai ficar chupando o dedo, Platinovski. Será que tem loot aqui, galera? Os caras começaram, o raid não terminou, né, tropa? O Alpha veio aqui correndo e veio terminar, né, bem? Meu Deus, não dá pra subir aqui, galera? Será que dá pra colocar a bomba ali em cima? Meu Deus, mas não é possível. Bom, galera, eu tive que ir lá na base buscar um facão e voltar aqui de novo, galera, pra poder raidar o gabinete aqui. Peguei uma escada também, mas não adiantou muita coisa. Peguei uma faca aqui que é mais rápida, né? Não tem ninguém aqui perto, né? Então eu não dei muita moral, né? Deixei o luz tudo aqui no aberto mesmo. Apesar que já tá ficando de noite também, ó. Tá ficando, já tá de noite, né? 9 horas da noite aqui no jogo. Bom, deixa eu raidar logo aqui, galera. Daí eu vou separar o luz, tropa. Deixa a luz tudo separadinha. Ó, 1, 2... Nossa senhora, já apagou o raid. Apagou e bem pago, né, galera? Praticamente o raid é a base de graça, né? Ah, bamba! Praticamente não. Raidei a base de graça, né, galera? Porque o luz que eu gastei tá tudo aqui. Duas vezes ainda, na verdade. Deu bom demais, galera. Deu muito bom. O cara que não raidou aqui, ó. Se laçou. Se tivesse usado 100 bomba-oli pra raidar aqui, ele teria ganhado lucro ainda. Por causa que ele ia recuperar de novo os 6k de pobre, que ele gasta pra poder fazer 100 bomba-oli. 6k de pobre, né, galera? E ele ia recuperar de novo os 6k de pobre. Eu acho que 10k que tem aqui, 8k, não sei. Ele ia recuperar de novo. E sem falar do mundo era o de peça que tem. Então, pra quem joga solo, né, galera? Vai dar uma base essa aqui, ó. Já tava lucro. O lucro do lucro, bem. Esse loot aqui, galera. Eu não vou nem me tirar ele daqui. Eu vou deixar ele aqui, né? Porque como vai lançar o projetivo, né, galera? Então, eu já vou focar no projetivo lá. Se os platino continuar aqui no servidor. Aí eu só dou permissão pra eles aqui depois, né, troca. Ou então eu carrego na base. Porque eu vou... A minha base vai ficar pra eles. Então eu vou... Ou deixo o loot aqui, dou permissão pra eles vim aqui depois buscar o loot. Ou eu levo tudo lá pra minha base e eles pegam de lá mesmo. Ó, aqui já dei uma separadinha de loot, galera. Separei tudo até que amanheci aqui no jogo. Porque é ruim, galera, ficar gravando vídeo de noite. E falando nisso também, tropa. Tem dois vídeos já, né, galera? Que eu postei um daquele jogo Sigma, né? Que é a copa do Free Fire lá. Que tava com um bug, né, tropa? De travar no minuto 3 e pouco. E aí, esse dia atrás... Acho que ontem. Antes, ontem. Não sei, né? Eu postei um outro vídeo também. Só que foi no final do vídeo, né, galera? E ficou de novo... Ficou tipo uma tela cinza, né, galera? E eu já descobri o que que era, galera. O bug, ele só acontece, galera, depois que posta o vídeo, tá, tropa? Na hora que tá editando ali, ele não fica esse bug. Ele fica normal. O que acontece, galera? O gravador do celular, como é um gravador muito potente, dá pra você gravar até em... 1080 ou 4K de resolução, galera. Se eu não me engano aqui. Eu tenho que olhar depois na configuração certinho. E o editor, galera, onde eu edito os vídeos, que é aquele WinShot, ele grava... Ele salva o vídeo no máximo em 4K, né, tropa? Em 1080, 4K ou 420, né, tropa? Resolução. E, no caso, como eu já gravo o vídeo em 4K, galera, ou em 1080, depois eu tenho que olhar na configuração certinho, galera. Eu vou falar 4K, tá? Mas depois eu tenho que olhar na configuração certinho. Eu gravo o vídeo no 4K e vou salvar o vídeo em 4K. Então fica duas vezes ali o 4K, né, galera? E acaba entrando... É... Eu não sei, galera. Acaba dando um bug ali no vídeo, tá? Então sempre... Tem como você descobrir agora, galera? Agora eu sei como é que faz pra descobrir, né, se o vídeo ficou bugado ou não. Então você salva o vídeo, do jeito que tem salvado a resolução máxima que puder e depois você coloca pra como se fosse de novo editar o mesmo vídeo, galera. E aí lá vai mostrar, né, se a tela fica verde ou se fica normal. E aí dá pra você descobrir, galera. Se a tela fica verde, na hora que você vai editar novamente o mesmo vídeo, é porque o vídeo ficou bugado. Você tem que excluir o vídeo e fazer tudo de novo. É... Uma maneira que eu achei, galera, pra poder resolver esse problema é diminuir a resolução do vídeo, né, tropa? Vou deixar... É... Gravar em 1080 e salvar em 1080. E aí não dá esse problema. Dá também o problema, mas é só de vez em quando, né, tropa? Bom, falei pra vocês. Agora eu já sei como que faz pra descobrir se o vídeo ficou bugado ou não, né, antes de postar o vídeo. Então daí é qualquer coisa, só exclui o vídeo também e edita tudo de novo, né, tropa? Demora um pouquinho, né, galera? Mas é melhor que ficar vídeo bugado, né, tropa? Não tem condição de postar um vídeo bugado, né, pra Shinovski? Quando o bug aconteceu a primeira vez, eu até mexi na configuração do YouTube lá, tudo, galera, na resolução de assistir o vídeo, tipo de coisa, achando que era problema do... É... Da resolução do celular, né, tropa? Na hora de assistir, esse tipo de coisa. Tentei com outro tipo de celular também pra ver se era o problema do celular e não era, né? E aí eu fui buscar entender por que que tava acontecendo isso e aí eu descobri, galera, que era a resolução do editor, tá? Então eu tenho que simplesmente mudar de editor, tá, galera? Só que não é todos os editores que dá pra você gravar vídeo, galera. A maioria deles fica muito bugado, tropa, muito bugado mesmo. Esse Winshot era o melhorzinho que eu tinha achado, né? Tem um outro também, né, CapCut, sei lá, alguma coisa assim o nome dele. Tentei editar o vídeo com ele também, galera, porque eu edito tudo pelo celular, tá, tropa? Eu não uso o computador pra editar. Esse outro editor, tropa, no começo tava muito bom, galera, muito bom mesmo, mil maravilhas. Só que depois já começou também com muito bug, tropa, muito bug mesmo. É, de ficar o áudio do vídeo atrasado em relação ao que tá acontecendo no vídeo ali, esse tipo de coisa. Ó, caiu alguma coisa ali, hein? Ou tem alguém raidando. Platin! É, a fundação quebrou. Mas enfim, galera, o importante é que já foi tudo resolvido esse problema, tá bom, Platinowski? E como eu falei pra vocês também, né, galera, respeito dos vídeos maior também, tá, tropa? É, como eu vou viajar agora é final de ano, galera, eu vou pra, provavelmente, né, tropa? Não é certeza ainda, mas acho que eu vou pra Curitiba, tá, viajar, que a minha família toda mora lá. Então eu tô tentando gravar o máximo de vídeo possível pra vocês aí, galera, pra vocês não ficarem sem nenhum vídeo no final do ano, tá bom? Então sempre quando vocês assistirem um vídeo, galera, daqui pra uma semana ou duas, mais ou menos, pra frente, vai ser vídeo de servidor que já acabou, tá, galera? Não é de servidor que tá acontecendo, é vídeo de servidor que já acabou, tá bom? Então é vídeo reserva que eu tô gravando pra poder postar mais pra frente aí pra vocês. E falando em final de ano, Platinovski, comentem no vídeo, bem, ah, o que que você vai fazer no final do ano, Platinovski? Vai tomar água amarela, Platinovski? Vai estudar, Platinovski? Vai fazer dinheiro, Platinovski? Comprou o livro do Alfa, Platinovski? É, bem, se você quer tomar um rumo na sua vida, Platinovski, quer fazer alguma coisa dar certo na sua vida, compra o livro do Alfa que pode ter certeza, Platinovski, vai te ajudar e muito, tá? Não é pouco, não, bem. O livro tá disponível na Hotmart, tá, galera? É um livro online, tá, tropa? Um e-book digital, beleza? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também, tá, galera? Pra quem quiser, corre lá na Hotmart e já adquira o seu também, Platinovski. Vou deixar o link na descrição do vídeo aqui, beleza? Bom, então é isso aí, galera. Vamos só whipar a base aqui agora, né, galera? Como eu falei pra vocês, eu não vou levar o loot pra base agora. Se eu levar, vou levar depois, né? Mas se não, eu deixo o loot aí mesmo. Nossa, esqueci de matar os platinos, mas não vou matar eles não, galera. Vou deixar eles aí. Vou até tirar um print aqui pra colocar na capa do vídeo. Vou deixar eles vivos ali, tropa. Capa ali, Platino! Dormiu demais, Platinovski. De qualquer forma, eu tenho que agradecer pelo loot, né, galera? Acabei raidando a base de graça. De graça não, na verdade. Eles me pagaram pra raidar a base, né, tropa? Porque eu tive lucro e mais um pouco. Ou seja, ganhei a mesma quantidade de loot que eu raidei, que eu usei pra raidar e ainda ganhei um pouco de loot a mais, né? Ou seja, o pagamento pra raidar a base deles. Isso é pra aprender a dormir demais, Platinovski. Acorda, bem. Mas, Alfa, a gente tem que trabalhar. Alfa, a gente não é igual o C, sem vergonha. Alfa, que não trabalha, bem. A team, já ouviu falar que desculpa de aleijada e amuleta, Platinovski? Pois é, bem. Se você não pode ficar muito tempo... Ó, outro platinho dormindo ali. Eu nem vi aqui dali. Bom, se você não pode ficar muito tempo online, Platinovski, assiste os vídeos de base do Alpha, Platinovski. Base que se defende sozinha quando você estiver off, tá? Não precisa você ficar online pra defender base, Platinovski. Que a sua base mesmo pode se defender. Você pode esconder o luxo da sua base também. Esse tipo de coisa, tá? Coisa que vai te ajudar bastante. Bom, então é isso aí. Só terminar de ir pra base aqui agora. Eu vou deixar eles vivos ali, galera. Não vou matar eles agora, não. Depois eu vejo ainda se eu vou carregar o loot ou não. Se não, eu deixo aqui. Só dou permissão dos Platinovski. Aqui estão off agora. E eu tenho que me preparar já pro Projetivo, né, galera? Já tá pra lançar aí, né, bem? Ai, socorro. Não é pra usar isso aqui, não. Acabou usando o combustível sem querer. Pronto, é isso aí. Bom, galera, então é isso, tá bom? O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal. Deixa o like. Tamo junto é nóis. Valeu e tchau, obrigado. Fui! Vem Projetivo. Tamo junto é nóis, bem. Platinovski. Deixa o like no vídeo, Platinovski. Já sabe, tropa. Olha só, se você não deixar o like no vídeo, bem, o Alpha vai fazer uma macumba. A sua base vai pro chão, Platinovski. E vai ser raidada por Hacker, viu? Direto no gabinete. Platinovski.